E aí, meu povo, tá no ar mais um Stop do Bola nas Costas. Dessa vez com a apresentação desse amigo que vos fala, Pedro Espinosa, cercado de grandes talentos aqui como Lelê e Bagé. A parada é a seguinte, meu irmão. Tem cinco categorias. Time, estádio, jogador, seleção e juiz, tá? O cara chuta uma letra, um diz Stop e aí começa a bagaça. Quem é que quer começar? Quer tirar um paro ímpar aí? Para. Ímpar. Ganhou. Ah, Stop. F. F. Vamos lá. Top. Eu cheguei a botar o nome primeiro, o nome do cara. Tá. Time? Fenerbahçe. Fenerbahçe, tá. Friburguense. Fulham. Dez cada um. Estádio? Não coloquei. Não colocou? Fonte Nova. Fonte Nova. Cinco. Cinco. Jogador? Fábio, goleiro. Tá. Falcão. Fernandão. Seleção? Eu botei, é, eu botei França. França? Vinlândia. Também. Porra, eu te catar, meu. Juiz Fabrício Neves Corrêa. Fabrício Corrêa também. Ah, como é bom jogar sem o Adams, cara. É melhor, né? É. Ele não tumultua e não rouba. Não tem confusão. É, não, ó. Não tem essa aqui, ó. Entendeu? Tá, eu digo a letra. Quem é que fala Stop? Pode ser tu. Vamos então. Letra A. Stop. P. Ups, tá. Stop. Pup. Ah, foi mal nessa. Pá dedéu, irmão. Vamos lá. Time? Porto. Porto. Cinco. Porra. Tá, estádio? Paquembu. Tá, né? Não botei nada. Paquembu. Jogador? Pedrinho. Pedrinho. Pingo. 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 Pedro do Fábio. Ninguém botou o Pelé, né? Que é pra não botar o igual do outro. Seleção. Polônia. Portugal. Peru. Olha aí. Juiz não botei também. Não botei também. Perlu. Pierluigi Colina. Aí eu ia botar ele na semana passada. Aí tu veio bem. Aí eu vi, né? O ET, né? Demais. Vamos pra mais uma rodada do Stop do Bola. Esse sucesso do Instagram aí. Arroba. Bola nas costas. Sigam a gente, por favor. Público e crítica. Isso. É nóis. Stop. B. B? B. Tá. Caramba, meu juiz com B. Não tem um juiz que é Bruno César alguma coisa? Não me lembro. Não, é Paulo César. O Adan botaria Bruno César ali. Deu, deu, deu. Stop, stop, stop. Lembrei. É o Bruno Arleu. Isso aí, cara. Eu botei esse. Vamos lá. O juiz Zé Vítor Castiel não vale. Não, não, não. Não me vem com o Porto Verão Alegre. Beijo Zé. Time. Borussia Dortmund. Bangu. Bragantino. Estádio. Cara, minha caneta tá mais fraca que o Inter. Tá. Mas o Inter tá na primeira divisão. Mas a caneta não... Ah, dói. Não dói. Beira Rio, né, cara? Bento Freitas. Beira Rio também. Porra. Jogador. Batista. Ah, eu fui na época antiga também. Eu fui no Braulio. Eu fui no Bustos. Seleção. Bulgária. Bélgica. Bósnia. Aí, juiz, eu coloquei o Bruno Arleu. Ó, quarta rodada. São cinco. Depois eu vou ver qual é que é dessa contabilização aí. É, ah. Stop, tu fala aí, cara. Stop. T. T. Tranquei no juiz de novo. Tem que trocar essa boda de juiz aqui. Tem que botar, sei lá, personalidade do futebol. Pode ser um jornalista, um dirigente. A gente poderia botar o Tadeu Schmidt, né? Isso. Juiz, cara, com T também não tô lembrando. Existe algum juiz com T? Sempre tem, né? Ah, eu, por mim, pra stop sem juiz. Tá, deu é. Stop sem juiz. Esse é o último stop do boda nas costas com essa categoria de juiz. Acabou. Acabou essa injeção de saco aí. Vamos lá, time. Time. Time, Tom Bense. Tom dela. Estádio eu não botei. Botei a Tava Índia, né? Que é o estádio do... Do Guarani de Cruz Alta. Eu coloquei Tombos. Tombos é a cidade. Tombos é a cidade. Me encerrei. Tiago Neves. Tá. Eu botei o Tuta. Eu botei o Túlio. Seleção eu botei Tonga. Vamos lá pra última rodada do stop do boda nas costas. A. Stop. F. De novo. Não, mas já foi. Vai do F, então. F. Era só tu dizer G que é a próxima. Ninguém tá lendo a tua mente. Tá G. Vamos G, então. Então tá. Então tá. Vamos lá. Ai, cara. A juíza não vai ter de novo, né? Ai, calma. Calma. Nossa, se tivesse jornalista, você podia botar o Gustavo Manhago. Isso. Poderia. 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 Calvo Bueno. Meu, já era, né? Cortou juízo. Não tem juízo. Deu. Deu. Calma. Esta merda aqui não serve pra f*** nenhuma nesse jogo. Essa porcaria. Bora. Time. Goiás. Guarani. Tá. Cara, aqui eu tenho uma dúvida. Aqui tem um estádio no Rio de Janeiro chamado Gilit Coutinho. E a dúvida é se é com G ou com J. Gilit Coutinho é com G. É? Tá. Não botei nenhum. Eu botei General Severiano. Jogador. Eu botei o Jefferson do Inter, aquele que era com G. Tá. Ele era tão ruim, aquele cara, que até o nome dele era errado. Gustavo Henrique. Eu botei Gustavo Maia. Seleção, botei Gabão. Eu também. Gana. Contabilização total agora do Stop do Bola. Vamos lá. Vamos lá. Aqui deu uns 5, 30. Era só já ir fechando, ó. Eu já vou fechando cada vez que passa uma categoria. Depois só faço o Samantosa. Tá, beleza. Legal, parabéns, meu. Poxa vida. Técnica, né? Legal. Tinha uma medalha ou não? Eu fiz 160. Eu fiz 105. Uma vergonha. 200 pontos. Eu pensei que eu tivesse perdido. Lele é o vencedor nesta edição do Stop do Bola nas Costas. Sem o Rodrigo Adas roubando o tempo da vitória. Muito mais tranquilo. Muito mais tranquilo. E é merecedor, já que não ganha a Grenau. Exatamente. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Parabéns. Parabéns. Levando que nos últimos 3 Grenais não tem vitórias do Grenau. Nos últimos 3 Grenais não tem vitórias do Grenau. Duas vitórias em 3 anos. Mas eles continuam achando que ganham todos. Beleza. Nunca mude. Eu não apresento mais também, tá? Pra mim já ganham. 200 pontos. Isso aqui é recorde. E chega de falar em juízo. Record no História do Bola. Isso. É comentaria esportiva com a do Corpo. Chega de falar em juízo. Tchau. 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 Tchau.